Bom dia peixe, bom dia a todos do estado Bela manhã de domingo, aqui com o prefeito Cezinha Acabamos agora de ter a solenidade dos 126 anos do município Com todas as restrições da pandemia E pegamos aqui o prefeito Pouquim, o prefeito conversava com a reportagem da tribuna O prefeito com seis meses no cargo Falando pra nós aqui um pouco da dificuldade, né prefeito? Que deu sinistro de coisa, mas vem mantendo aí o serviço Vem mantendo o apoio à população, vem mantendo os salários da sua gestão em dia Pagando o passivo antigo, bom dia prefeito Bom dia, bom dia a todos os telespectadores que estão nos assistindo nesse momento Realmente a gente está aí nos seis meses de administração Hoje estamos comemorando os 126 anos da nossa querida, da nossa linda cidade, maravilhosa Peixe E nesses seis meses de gestão, enfrentamos várias dificuldades Onde não tivemos uma transição da maneira correta Isso dificultou muito o início da nossa gestão e está dificultando O município se encontra em uma situação financeira não muito boa Mas nós vemos trabalhando dia a dia para manter os serviços essenciais Como os de saúde, limpeza e manter a folha do servidor em dias Esse tem sido um dos nossos maiores desafios E graças a Deus nós temos conseguido fazer com que os nossos servidores que saiam e executem o seu trabalho Para que a nossa cidade, seja a cidade que é, receba em dia os seus subsídios Estamos também pagando ativos passados que ficou para os servidores Porque nós recebemos a gestão com uma folha de 2 milhões atrasada de folha de pagamento para os servidores E isso é que a gente tem trabalhado e com certeza vamos continuar trabalhando arduamente Para que nós possamos colocar o município no trilho que nós queremos De uma gestão que cumpra com os seus compromissos de servidor a fornecedor Esse é o nosso objetivo e também fazer com que vai chegar o período que nós vamos fazer As grandes obras e as realizações que o povo do peixe precisa Prefeito, a prefeitura fez uma programação diferenciada por causa da pandemia Com as lives, mas não deixou de enaltecer o peixe, as suas tradições culturais Como é que foi fazer essa programação diferente, prefeito? Como é que foi para vocês e para a prefeitura? O momento faz com que a gente seja criativo Uma data tão importante como essa nós não poderíamos deixar ela passar despercebida Que é a data de aniversário da nossa cidade Então tivemos sim um projeto encabeçado pela Secretaria de Meio Ambiente Desculpe, pela Secretaria de Cultura e Turismo Que apresentou o projeto para que a gente fizesse as lives apresentando as nossas culturas E essa live também trabalhada com os nossos artistas locais Foi muito bom, apresentou a nossa cidade, apresentou os nossos artistas E a nossa cultura E é dessa forma que nós passamos a semana Trazendo esse clima de amor que a nossa cidade vive Em frente a toda essa tristeza que a gente tem com essa pandemia que assola o nosso mundo Feito, vou finalizar aí uma mensagem para a população peixense, né Nos 126 anos de aniversário do município Hoje, peixe está completando 126 anos E todos nós peixenses é que estamos sendo aniversariantes Então, que todos nós abracemos esse peixe como sempre abraçamos Com muito amor, com muito carinho, com muita felicidade Juntos, para que possamos fazer ele cada vez melhor Fique a palavra de esperança de dias melhores Com certeza, Deus vai nos dar a bênção de livrar toda a comunidade dessa pandemia Que faz com que tudo hoje se torne mais difícil para voltar em prática Deus vai nos conceder a oportunidade de voltar às nossas vidas De maneira que seja como nós vivíamos antes A cada um de vocês, acredite Peixe está trabalhando para cada vez mais ficar melhor Um abraço a cada um, deixem-se um carinho Um abraço com muito carinho, com muito amor Do Cezinho Meu muito abraço